O mais que você tente esquecer Vai ser foda, eu sei Não tamo junto Quatro paredes, só eu e você Várias lembranças da gente no meu apê O mais que você tente me ver Vai ser foda, eu sei Meu tempo é curto Lá no meu quarto, só eu e você Fazendo coisas, duvido sem esquecer Não dá, não, não dá, não Não dá, não, não dá Eu sempre jogo água, ela é gasolina Não dá pra apagar o fogo dessa menina Não dá, não, não dá, não Não dá, não, não dá Eu sempre jogo água, ela é gasolina Não dá pra ficar sem o fogo dessa menina Melhor que eu gosto, mas eu fico crazy Ela é pé de race, pode ouvir no take Sempre vai e volta, tô longe de uma cota Vou suger dinheiro E não tem mais volta, não dá, não, não dá, não Não dá, não, não dá Eu sempre jogo água, ela é gasolina Não dá pra apagar fogo dessa menina E Fummi faz amor, fummi faz amor Fummi faz amor Gente se pegando na minha cama é uma viagem Fummi faz amor Fummi faz amor Fummi faz amor Gente se pegando na minha cama é uma viagem Se inscreva no canal